Xipalapala Info, edição 9 de junho. Casos de perseguição de pessoas com albinismo reduziram nos últimos anos no país. Segundo a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, pelo menos 114 pessoas com albinismo desapareceram no país de 2014 a 2020, mas nos últimos dois anos registrou-se uma redução considerável. Em 2022, por exemplo, foram registados apenas três casos em todo o país. A 13 de junho ocorrente, assinala-se o Dia Internacional de Consciencialização sobre o Albinismo, por isso, na edição desta semana do programa da TV Surdo, vamos refletir sobre este assunto. Cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas encontram-se em situação de insegurança alimentar aguda em Moçambique. Segundo a Secretária Executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, as províncias de Nampula, Cabo Delgado e Zambésia são as que registram o maior índice de insegurança alimentar. Leonor Naves explicou que o impacto da última época chuvosa e ciclônica poderá agravar as projeções para o presente ano no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional. Todos os anos, ocorrem pelo menos 600 mil casos de doenças causadas por alimentos manejados sem o mínimo de segurança. A garantia é dada pela Organização das Nações Unidas. As pessoas mais carentes e vulneráveis costumam ser as mais afetadas, incluindo mulheres e crianças. Em todo o mundo, 420 mil pessoas perdem a vida anualmente após comerem alimentos contaminados. Destas mortes, 125 mil delas são de crianças menores de 5 anos. Sabia que apenas uma casca de ovo contém de 2 a 4 vezes a dose diária de cálcio recomendada? A farinha de casca de ovo nada mais é do que as cascas de ovos higienizados e trituradas até formarem um pó. Essa parte do alimento é ótima fonte de cálcio, sendo 95% de carbonato de cálcio, substância usada como antiácido para aliviar dores de estômago, azia e indigestão.